Se eu fosse embora agora, será que você entenderia Que há um tempo certo para tudo, cedo ou tarde chega o dia Se eu fosse sem dizer palavra, será que você escutaria Um silêncio lhe dizendo, que a curva não foi sua É que eu nasci com o pé na estrada, com a cabeça lá na lua Não vou ficar, não vou ficar Eu fiz bandeira desses trapos, eu demorei em concreto e asfalto Eu fiz bandeira desses trapos, eu demorei em concreto e asfalto Tenho feito o meu caminho Volto e meia, fico só Reconheço os meus defeitos E o efeito dominó Mas se eu ficasse ao seu lado Que nada adiantaria Se eu fosse um cara diferente Sabe lá como eu seria Não vou ficar Não vou ficar Eu fiz bandeira desses trapos, eu demorei em concreto e asfalto Fiz bandeira desses trapos, eu demorei em concreto e asfalto Fiz o meu caminho Eu demorei em concreto e asfalto Fiz o meu caminho Eu demorei em concreto e asfalto Eu demorei em concreto e asfalto